Mesmo se a humanidade conseguir alcançar, no prazo previsto, o objetivo fixado nos Acordos de Paris, de conter em 1,5 grau o aumento da temperatura global, mesmo que consigamos alcançar este objetivo, ainda assim o risco de incêndio florestal aumentará seis vezes no nosso país. Por isso, não temos mesmo tempo a perder no combate contra as alterações climáticas. Nós não temos gás natural, nós não temos petróleo, nós não temos combustíveis fósseis e, portanto, nós importamos toda essa energia que consumimos. Mas, pelo contrário, temos recursos hídricos, temos recursos solar, temos recursos eólicos, podemos sermos nós próprios a produzir a energia que nós consumimos e podemos mesmo, um dia, produzir o suficiente energia para deixarmos ser importadores de energia e passarmos a ser exportadores de energia. Este caso é muito exemplar. Esta gigabateria da Iberdrola permite-nos produzir a energia, mas permite-nos, sobretudo, que nós vamos importar menos 160 mil toneladas de petróleo que teríamos de importar para produzir a mesma quantidade de energia. Quando outros países europeus estão a discutir se têm ou não têm de retomar a produção de eletricidade a partir de fontes fósseis como o carvão, nós olhamos para este projeto e dizemos só este investimento da Iberdrola vai produzir uma energia equivalente à da central de carvão de Sines, que foi encerrada o ano passado. E, por isso, nós podemos dizer ao conjunto da Europa, Portugal é hoje um país livre da produção de energia com base no carvão, que, aliás, também tínhamos de importar para produzir a energia que consumimos. E, neste momento que vivemos, é particularmente evidente como este contributo é absolutamente decisivo. Se nós queremos ter a neutralidade carbónica, nós temos que conseguir duplicar a capacidade de produção de energias com fontes renováveis. Já fizemos muito, mas significa isto que temos de fazer ainda mais.